Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, fábrica de fogões, fábrica de fogões, Rio de Janeiro 24, não, perdão, 29 de março de 2024, está escrito fábrica de fogão, aqui é uma área, uma área muito importante, deixa eu tirar os quatro ângulos, a altura dos pés de coqueira, os quatro ângulos, ali tem uma, que área bonita gente, os quatro ângulos aí, Rio de Janeiro,